Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é severo, tem direção Já que subi nesse ringo e o pai do swing é o pai da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança, meu grango, dengo, a chica do mamulego, chás dessa nação Fez o samba embolar, fez o cloco samba, fez a ema chambeiro na boa Fez o cloco, um coca, deixou um rouco no lugar E fez o samba, cantou de lagoa, diz a em tia, de gatião Foi, 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 foi E aí